Olá meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta, o que é que está programado para hoje? Hoje é uma sexta-feira dia 7 de maio, tem notícia do auxílio emergencial no Congresso, falando justamente sobre a volta, como é que está a agenda da casa aí do Congresso Nacional, como é que está a agenda do presidente Jair Bolsonaro, essa CPI, como está o andamento? Realmente de fato está atrasando aí o debate da volta dos 600 reais, a partir de agora vamos conferir todos esses detalhes, informações oficiais no Congresso Nacional, como é que você está? Está tudo bem? Como é que está a família? Está bem? Vamos logo dar uma olhadinha na agenda do presidente Jair Bolsonaro, o que é que está previsto, o que é que está programado para hoje, hoje uma sexta-feira dia 7 de maio, hoje, portanto, 7 de maio, agenda do presidente Jair Bolsonaro, dá uma olhadinha aí no teu celular, na tua TV, no teu notebook. Bem, hoje, o que está agendado, agora às 7h30 da manhã até as 9h10, a partida de Brasília do Distrito Federal para Porto Velho, em Rondônia, às 11h15 das 12h15, cerimônia alusiva, liberação de tráfego na ponte sobre o rio Madeira, na BR-364, no distrito de Abunã. Às 14h30, às 18h10, tem a partida de Porto Velho, em Rondônia, para Brasília, Distrito Federal, será o retorno. Então, hoje, essa é a agenda do presidente Jair Bolsonaro, hoje, dia 7 de maio de 2021, portanto, hoje, essa é a agenda do presidente. Vamos conferir agora o que está agendado no Congresso, né? Se tem algo especial falando sobre assistência social, sobre Bolsa Família, sobre a volta dos R$ 600, já que o projeto encontra-se na casa, no Congresso e está tramitando, vamos acompanhar. Mas, antes de mais nada, deixa eu pedir uma coisa importante pra você, dá logo um joinha aqui, ó, dá um like, é importante você fazer isso agora, porque a gente vai se envolvendo com o assunto, termina esquecendo, faz isso agora, tá? Dá essa moralzinha aqui. Já desse outro lado aqui, é pra você se inscrever, tá vendo aqui embaixo o nome inscrever, se destacar de vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho nesse sininho, você clica em todas as notificações, pra quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Tô confiando em você, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal campeão. Vamos mostrar a agenda de hoje no Congresso Nacional, lembrar também que muita gente é questionando sobre a CPI, o que é que tá rolando a CPI, a CPI realmente tá atrasando a volta dos R$ 600, Alex. Deixa eu fazer uma lembrança a vocês, que muita gente pergunta o que pode, né, qual o risco que o presidente pode correr com essa CPI, com essa CPI dessa Covid. Vocês lembram do termo que ele usou, imunidade? Ele não, né? Todo governo usa a questão da imunidade de rebanho, você sabia que isso pode virar uma arma contra o próprio presidente durante essa CPI? Tem mais, você sabia, você sabe qual é a estratégia da imunidade de rebanho sem vacinas? Você sabe o que isso significa? O que Bolsonaro falou sobre imunidade de grupo? Vamos falar sobre isso agora, tá? Os reflexos dessa CPI que pode acarretar danos para o presidente Jair Bolsonaro. Então vamos conferir agora a agenda no Congresso, dá uma radinha no teu celular, no teu notebook, na tua TV. Pronto, tá aqui. É o seguinte, hoje tá agendado, vamos conferir o que é que tem hoje, às 9 horas da manhã, no Plenário 13, Observatório RPU Mulheres na Política, audiência pública, também às 9 horas no Plenário 8, canto de passagem, requerimento 7 barra 21 da deputada Alice Portugal, também 9 horas no Plenário 7, comemoração do Dia Nacional do Turismo e atenção ao requerimento 25 barra 2021 do deputado Eduardo Bismarck. Às 9 horas também no Plenário 2, a importância do tratamento precoce contra a Covid-19, também às 9 horas no Plenário 1, audiência pública para debater a admissibilidade da PEC 32 barra 2020, no primeiro bloco, das 9 às 11 da manhã. Às 9 e meia, no Plenário 14, tem reunião da Frente Parlamentar Mista da Economia Criativa, pauta. Também às às 9 e meia, teremos Plenário Virtual no Senado Federal, audiência pública interativa. Às 10 horas da manhã, no Plenário 12, práticas exitosas no ensino remoto e a regulamentação do projeto de lei 3477 barra 2020. Por enquanto, nada do projeto do auxílio, da volta do auxílio, da deputada Tamata Amaral. Às 10 horas da manhã, CT Covid-19, a vigésima reunião, reunião remota, audiência pública interativa. Às 14 horas, no Plenário 5, discutir a medida provisória 1031 barra 21, desestatização da Eletrobras. Às 15 horas, audiência pública, no Plenário 14, detecção precoce e controle do câncer da mama e colo do útero no SUS. Deixa eu ver mais aqui. Às 14h30, sessões de Plenário, no Senado Federal, comemorar os 70 anos a criação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Bem, essa agenda, dia 7 de maio, lamentavelmente, hoje não tem nada programado, nada agendado sobre a tramitação, os debates dos 600 reais, sobre a possível volta dos 600 reais. É lamentável, mais um dia, na expectativa e nada. Isso é lamentável. Olha, gente, trazer um assunto aqui que fala sobre imunidade de rebanho. O que é isso? Pode virar arma contra o próprio presidente Jair Bolsonaro? Uma das linhas de investigação dos senadores na CPI na Covid-19, que analisa a atuação do governo no combate à pandemia, é se Bolsonaro teria, intencionalmente, adotado a estratégia de tentar atingir imunidade de rebanho sem vacinas. A estratégia foi levantada como possibilidade no início da pandemia e consiste em tentar atingir imunidade de grupo, quando a maioria da população tem anticorpos contra o vírus sem vacinas, através da contaminação do maior número possível de pessoas. Em pouco tempo, no entanto, estudos mostraram que a consequência dessa estratégia eram milhares de mortes. E hoje estamos com mais de 410 mil mortes. Embora o Ministério da Saúde nunca tenha oficialmente adotado a estratégia de imunidade de rebanho sem vacinas, o presidente Bolsonaro disse diversas vezes que a contaminação da maioria da população era inevitável e que ajudaria a não proliferar a doença. Mais de um ano depois da chegada da pandemia do Brasil, o país hoje tem um número, tem um segundo maior número de mortes no mundo, são mais de 410 mil mortes atrás apenas dos Estados Unidos. Mas, o que é a estratégia da imunidade de rebanho sem vacinas? O conceito de imunidade de rebanho, na verdade, surgiu com a vacinação. O vírus, os vírus causam epidemias quando são transmitidos de pessoa para pessoa, ou seja, para conseguir se propagar, o vírus precisa achar hospedeiros suscetíveis à doença. Mas, quando uma grande parte da população está vacinada contra um vírus, o número total de pessoas suscetíveis cai tanto que ele não consegue mais encontrar hospedeiros e a circulação da doença é interrompida. É isso que é chamado, normalmente, de imunidade de rebanho. Quando a pandemia do coronavírus começou, em 2020, logo no início, e não havia vacinas disponíveis, foi levantada a hipótese de que seria possível atingir essa imunidade de grupos sem vacinas a partir do momento em que um grande número de pessoas contraísse o vírus. A teoria tinha como pressuposto que quem se contaminou uma vez ficava imune a uma segunda contaminação, pois já teria anticorpos contra o vírus. Agora, o que Bolsonaro falou sobre imunidade de grupo? A CPI está investigando isso. O presidente Bolsonaro foi crítico no isolamento social, foi crítico do isolamento social desde o início da pandemia e disse diversas vezes que a contaminação da maior parte da população é inevitável. Em entrevista no dia 15 de março à CBN Brasil, o presidente afirmou que muitos pagarão isso independente dos cuidados que tomem. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Em 24 de março do ano passado, em pronunciamento em rede nacional, o presidente criticou o confinamento por seus efeitos econômicos e disse que a orientação vai ser o isolamento vertical daqui para frente. Em 26 de março, disse que o brasileiro não pega nada. Abre aspas, você vê o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha e não acontece nada com ele. Fecha aspas, afirmou o presidente sem lembrar que um enorme número de doenças são endêmicas no Brasil por causa da falta de saneamento. Logo em seguida, o presidente disse que a contaminação de um grande número de pessoas ajudaria a não proliferar a doença. Abre aspas, eu acho até que muita gente já foi infectada no Brasil há poucas semanas ou meses e ele já tem anticorpos que ajudam a não proliferar isso daí. Em abril daquele ano, o presidente afirmou que o coronavírus iria atingir 70% da população. O vírus, abre aspas, o vírus vai atingir 70% da população. Infelizmente, é uma realidade. Fecha aspas, disse em uma entrevista em frente ao Palácio do Alvorada questionado sobre o número de mortes por jornalistas. O presidente respondeu que não fazer milagres. Abre aspas, lamento, quer que eu faça o quê? Eu sou messias, mas não faço milagre. Ninguém nunca negou que não vai haver mortes. Fecha aspas, falou o presidente. Em maio do ano passado, o presidente citou a Suécia, que na época havia adotado uma política de não fazer isolamento social. Como exemplo, ele disse, abre aspas, vamos falar da Suécia? Pronto, a Suécia não fechou. Fecha aspas, disse Bolsonaro após uma reunião com empresários. Alguns meses depois, em dezembro, o país perdeu o controle da pandemia e passou a sofrer com o aumento de casos, UTI lotadas e a debandada de profissionais de saúde, entre outros problemas. A CPI está investigando tudo isso. E aí é que está. Como essa unidade de repanho pode virar arma contra o presidente Jair Bolsonaro? E aí é acompanhar para saber se de fato isso vai refletir em um processo de impeachment ou não. agora é com esses parlamentares. Dá a tua opinião sobre isso, tá? Eu estou lá no Instagram, lá no blog. Blog Alex Silva. Quer estar na minha lista de amigos, vai lá. Blog Alex Silva no Instagram. Abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.